Bom dia, meu povo! É isso aí! Inspirado nos mestres Bully Bully e Raimundo Sodré, eu quero mostrar pra vocês aqui uma chula chamada Sambadeira de Minha Autoria. Eu dei de presente a ela, eu dei de presente a ela Um vestido branco com fita amarela, um vestido branco com fita amarela Ela me agradeceu, ela me agradeceu Me deu beijo doce que o corpo tremeu, me deu beijo doce que o corpo tremeu Dei um abraço na força do braço, fui ali que o mundo todo estremeceu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Sambadeira, ioiô, sabadeira, iá O samba começa agora e não tem hora de parar O samba começa agora e não tem hora de parar Eu dei de presente a ela, eu dei de presente a ela Um vestido branco com fita amarela, um vestido branco com fita amarela Ela me agradeceu, ela me agradeceu Me deu beijo doce que o corpo tremeu, me deu beijo doce que o corpo tremeu Dei um abraço na força do braço, fui ali que o mundo todo estremeceu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Sambadeira, ioiô, sambadeira, iaiá O samba começa agora e não tem hora de parar O samba começa agora e não tem hora de parar Eu dei de presente a ela, eu dei de presente a ela Um vestido branco com fita amarela, um vestido branco com fita amarela Ela me agradeceu, ela me agradeceu Me deu beijo doce que o corpo tremeu, me deu beijo doce que o corpo tremeu Dei um abraço na força do braço, fui ali que o mundo todo estremeceu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Ela era minha rainha, dizendo agora seu rei era eu Sambadeira, ioiô, sambadeira, iaiá O samba começa agora e não tem hora de parar O samba começa agora e não tem hora de parar Sambadeira, ioiô, sambadeira, iaiá O samba começa agora e não tem hora de parar O samba começa agora e não tem hora de parar Sambadeira